Que baguncinha maneira. Aconteceu tudo que podia acontecer nisso aqui. Tiro, morte, tudo. Vai ver, rapaziada. É só mais nego, vem me tirar essa sensação. Mata isso. Puta merda aí. Caralho da frente, demônio. Desce o chumbo nisso. Caralho. Valeu, mano. É nóis. Espero que se quiser, você pode ficar aí. Eu tô aí. Vamos embora aqui então fazer essa missão do Big Smoke. A última vez que eu joguei GTA San Francisco de ontem. Que ontem eu soltei um vídeo de... Ontem eu soltei um vídeo de... De COD. Então no mesmo dia que eu gravei o COD eu soltei, tá? Aí... Mataram meu carinho. Aí... No vídeo que eu gravei de GTA San Francisco antes de ontem... Não, peraí. Não, peraí aqui. Vídeo de GTA San Francisco que eu gravei antes de ontem. Eu vou tá soltando hoje. Então eu também que é errado. Mas vambora aqui então, né? Vídeo de meia hora, cara. Eu tô fudido pro postão. Boop! Asshole. Yo, Carl, see you around. The fuck they doing over here anyway, podcast Paul Leigh. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. O jogo é realmente importante CJ, você sabe isso Você está aqui para representar, baby? Olha, meu irmão está vindo para a cidade de Maine Eu tenho que ir para você Ok, vamos lá Vamos aqui então Entrando no carro do Big Smoke Olha a fecha que passou do carro em bala, hein? Até quebrou o farol Don't be prejudiced again in my presence, Carl Everybody is my cousin Oh, come on, idiot What's up, dude? Chega Oh, come on Hey Pull up here Let me do too Man, I should have known Hey Excuse me, Jose Yo soy el grande o smokey And I want that crack Compreende? Hey, fuck you, cabrón What? Now, that ain't nice Coffee-o Up El Guido Before I blow your brains out Or over the patio Tchinga tu madre Pedejo Smoke F**k 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 Yeah, fuck a big smoke Remember that name É, agora o cujão está fugindo Man, I'm done O gordo do Big Smoke cansou de correr, o CD para ali, esperando nós correr, tá bom. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira vez, vou passar por aqui. Ainda na revenda ganha umas moedinhas, e aí vem tirar a satisfação ainda e morre. Bande de cunzão do caralho. Tá então, primeira missão do vídeo finalizada rapidinho, não preciso fazer nada, só isso. Vamos embora então já para a segunda direto. Essa segunda missão aqui é mais longa. Esse vídeo vai dar uns 13, 14 minutos por aí. Desgraçado. Tô vendo que o canal tá crescendo, tá rapaziada? Tô crescendo bem rapidinho depois que eu voltei a gravar a gicação ainda. Tá com 105, 106 inscritos. Então vamos embora aqui então. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que eu sou para abrir aqui? É, o trajeto está passando. O Big Bang aqui tem um pouquinho mais de trita com os vagos. Esse Big Bang aqui está armado, mas é quase impossível estar acertando a gente. Quase. É muito difícil acertar um tiro na gente. Meu tiro não pega, sabia. Tira o Big Smoke, pô, está com cã, hein, Brian? Tá bom. Já tirei, estava mandando ele atirar e morreu dois e eu bati, puta merda. Sobre rápido o grande Smoke do caralho. Tá bom, isso atrasou eu um pouquinho, mas não tem problema não. Aí, se esse carro bater em mim, eu ia parar para explodir ele. Para de atirar nesse cara, Big Smoke. Porra, você sabe que ele vai levantar. Agora dá para matar ele. Olha o Big Smoke. Sniper americano. Mata ele logo, caralho. Gordo miserável, mano. O trem quase me meteu o pé. Que gorda tirano. Ai. Foda isso. Vou chegar lá em Los Santos, lá então e já volto. Tá aqui então. Chegamos. Não sei porque que eu fiz isso esse ano, que a moto é parada do lado dos casos. Tá bom, mais uma missão superada. Completa, né? Pera aí. Paziada, acho que vou gravar mais uma missãozinha. É. Grava mais uma missãozinha, só que essa vai ser do Old Look. Então, pera aí. Tá aqui então. Vambora para a missãozinha. Acho que o Bala vai querer tirar... Acho que o Bala vai querer tirar a satisfação. Então, mora. Morto com sucesso. Vambora então, começando. Vambora. Tá. Vambora. Tá. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui está. Se você não quer perder seu veículo, sempre deixa um pouquinho longe da marca da missão, tchau. E se você deixar perto da marca da missão, ela fome. Puxa. Puta que pariu aí. Vai de novo. Achei que leva um. Agora levou. Pode andar armando. O final não funciona, não. Que negócio lá embaixo, ele é meio bucado. O que vamos ensinar, então? O livro de Rimas está no estúdio de gravação do Medo. Ah, ninguém sabe. Fute, vou matar esse cara direto. Executei. Vamos ficar muflando. Que o CJ entra na sombra, ele fica invisível. Trazinho, meu cachorro. Borra. Sai metendo a peixeira em todo mundo. São alguns que eu vou deixar passar. Alguns que a gente vai deixar pra lá. Tipo, esse e aquele ali. Passa por aqui pelas sombras, ó. O cirurgião gerável tá aqui, ó. Espera aí, lhe anda. Hum, descraffado. Pegar essa pistola para o silenciador. Menos um. Tá. Menos um. Não, menos dois, quer dizer. Não, menos três. Menos cinco. Não, menos quatro. Menos cinco. Finte papo, acabou. Vambora agora. Já tá. Minha moto ainda tá aqui. Se não tiver, vamos desmonteir em bike mesmo. Ai. Sobe de novo. Vamos meter o pé. Puxar no grau de bikezinho é bem mais difícil. Porra, eu tô seco também. Esse dia, esse dia, esse dia, esse dia, esse dia. Eu tava passando reto. Perdi a minha musculatura, mas tô nem aí. Depois eu cumpri, ó. Eu já ia fazer a missão do de louco, só que eu lembrei que tem mais uma. Então, vamos deixar pra lá. E eu vejo com essa moto que eu amo essa moto. Moto. Bom, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Vou lá na minha casa, lá, salvar o jogo. Vou deixar a moto lá. Vou finalizar por aqui, né? Se vocês curtiram, dê se eu gostei. Divulga o vídeo aí, se inscreve aí, né? E valeu, falou. Foi. Próximo vídeo, tiro, come, tá? Vai comer mesmo. Amém. Amém.